Criado em 2005, o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, mede a qualidade do ensino médio no país. O índice é calculado de dois em dois anos, tendo como base o ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, e o SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, junto com os dados sobre a aprovação escolar. No último levantamento, o Rio Grande do Norte apresentou uma melhora nos índices do IDEB. Nos anos iniciais do ensino fundamental, que é do primeiro ao quinto ano, a média estadual foi de 3,4 em 2007 e de 3,9 em 2009. Nos anos finais, do sexto ao nono ano, a média foi de 3,1 em 2007 e de 3,3 em 2009. No ensino médio, que corresponde ao segundo grau, a média foi de 2,9 em 2007 e de 3,1 em 2009. Apesar da melhora, o Rio Grande do Norte ficou entre os estados brasileiros com os mais baixos índices, enquanto a média estadual do Rio Grande do Norte foi de 3,9, a média nacional foi de 4,6. Ana Lúcia Aragão fala sobre os principais problemas da educação no nosso estado. Como problema, que eu sempre acho que a gente tem, é de uma política que realmente sustente toda uma proposta formativa de caráter permanente e cotidiana do professor. Foi aqui, na Escola Egespo Reis, em Nova Descoberta, que o projeto Escola de Leitores começou há mais de 3 anos. A leitura contribui para uma formação de base das crianças. De acordo com Cláudia Santa Rosa, o projeto atingiu hoje 140 escolas, entre Natal e Parnamirim. O projeto traz uma proposta na linha de formação de leitores, desde as crianças nas escolas. Nós trabalhamos desde 2007 com esse projeto, junto a, inicialmente, 70 escolas, entre Natal e Parnamirim, e atualmente 140 escolas, além da expansão para Mossoró. O que você mais aprendeu aqui nessa sala? De ler mais, de aprender o que os livros vão ensinar para a gente. Meu melhor autor, que eu mais gosto, é a Ana Maria Machado, que ela faz muitos livros legais para a gente, e eu já li um bocado de livros dela. Mas se temos projetos que incentivam a leitura, por que o rendimento do nosso estado ainda é tão baixo? Se a gente tivesse um projeto dessa monta, que atendesse todo aquele contexto que está em sala de aula, e aí sim seria uma política, ou municipal, estadual, federal, que acompanhasse a formação e o atendimento das pessoas que estão frequentando, os atores que estão frequentando o meio educacional. O avaturista vai para o Japão, desce a escada lá no porão, vai comer seu gato, caça e amei, via com ele em japonês.